Olá, telespectadores da TV Uniguaçu. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Eu sou o professor André, coordenador do projeto Rondon aqui na instituição, onde as faculdades integradas do Vale do Iguaçu, no ano de 2016, nós participaremos da atividade do projeto que acontecerá na cidade de Cacimba de Dentro, na Paraíba, chamada de Porta do Sol. Aonde essa operação Porta do Sol vai acontecer em 15 municípios, no estado da Paraíba, nos dias de 24 de janeiro a 7 de fevereiro do próximo ano. Então, o nosso projeto já passou pelo CRIVO do Ministério da Defesa, já foi aprovado e, nesse período, oito acadêmicos, dos mais variados cursos da instituição, mais dois professores, vão dirigir-se até esta cidade para desenvolver atividades variadas. no sentido de disseminar informações. Então, por exemplo, como montar uma composteira de modo simples e fácil em sua casa. Cuidados com a higiene dos alimentos. A multimistura, então como produzir a multimistura para servir para as crianças. Dentre outras atividades, lá é uma cidade também, eles têm muita produção de caju. Então, o caju silvestre, sem uma produção específica, mas como beneficiar esse caju silvestre que existe em abundância. Então, como transformar na polpa, beneficiar essa polpa para poder depois fazer suco ou geleias. Como beneficiar a castanha do caju, aproveitando ela para vender algo, uma iguaria tão agradável de se consumir e tão consumida, a castanha do caju. Também, eles têm produção rebanho caprino. Então, como aproveitar o leite, como transformar em queijos. Então, diversas atividades de situações que já acontecem na cidade, mas quais são as boas práticas. Então, para o ano de 2015, o nosso projeto já foi aprovado. Então, as faculdades integradas do Vale do Iguaçu, a Uniguaçu, ela estará indo com uma equipe até a cidade de Cacimba de dentro. E isto será uma prática normal agora dentro da Uniguaçu. Então, os acadêmicos que queiram participar das próximas operações, sempre acontecem duas operações por ano. Uma em julho de cada ano. Então, nós vamos inscrever um projeto para também participar de julho de 2016. E no início do ano, de cada ano. Então, em janeiro de cada ano. Então, a Uniguaçu sempre estará inscrevendo-se para participar desses projetos. O acadêmico que estiver interessado em apresentar uma proposta para poder desenvolver nas cidades escolhidas, deverá acompanhar sempre nos murais da instituição, onde será divulgado o edital de convocação para aqueles que quiserem participar do projeto Rondon. Então, existe todo um procedimento, existe um modelo de projeto que você vai ter que inscrever. A Uniguaçu já apresenta uma cidade, então eu faço uma pré-escolha de cidades possíveis. Você vai, baseado nesse pré-estudo que eu faço, você vai verificar o que é que eu posso desenvolver nesse município ante as necessidades que eles têm. E a partir dali vai inscrever um projeto. Esse projeto vai ser defendido para uma banca de três professores. E, aprovado, esse projeto será acrescentado ao projeto global que a Uniguaçu vai apresentar para o Ministério da Defesa, podendo participar do projeto Rondon em suas próximas etapas. Então, a próxima etapa é nos inscrevermos para julho de 2015 e assim sucessivamente, janeiro de 2016 e sempre acompanhando esse calendário. Então, o nosso acadêmico interessado, fique sempre de olho nos editais. Então, o edital é bem característico, ele tem a logomarca do projeto Rondon. Então, eles sempre serão afixados no início do ano para os projetos que acontecerão no início do ano e no meio do ano para os projetos do meio do ano seguinte. Então, fiquem de olho sempre. Também vocês podem acessar o site do projeto Rondon, que lá sempre tem os calendários das operações. Então, nós acompanhamos através desses editais divulgados pelo Ministério da Defesa, que é o responsável em comandar o projeto Rondon no Brasil. Então, acompanhem também. Podem entrar no Google, o projeto Rondon. Primeiro que vai aparecer é o site oficial. Então, tem diversas informações muito interessantes. Tem fotos de outras instituições que estiveram em cidades. Então, é bem legal. Então, entre no site do projeto Rondon e dê uma boa olhada. Se você quiser mais informações, o e-mail, meu e-mail prof.andre.arroboniguaçu.edu.br Pode mandar, terei o maior prazer em responder. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima.